Estamos arpando aqui no porto de Littelton. Olha a quantidade de veleiros. Os veleiros. Aqui anunciando nossa saída. Aqui os dois rebocadores. O guia lá, o amarelinho é o guia. Um rebocador, outro rebocador. E as velas. Olha a quantidade dele. Tudo passeando. Vida boa nunca é pressa. Olha que cidade linda. Sol já baixando. Vida boa nunca é pressa. Vida boa nunca é приг슷da. Vida boa já. Vida boa nunca é pressa. Joi. Vida boa. Vida boa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.